Oh, botando do bala e feca 5 horas da manhã Baixinho, meninas Olha o que que tá se trabalhando, é o que? Eu sou gostoso, Zé? Eu sou gostoso, Zé? Gostoso é você de 4 na minha cama, porra! Gostoso, molequinho! Aí, de bolê! Velocá, cara! Ô, Velocá, cara! Dá o microfone de bolê aí, velho, Zé? Senti, senti, gostei, gostei Eu vou me jogar, eu vou, peraí Eu vou! Vai me segurar, hein? Música nova, música nova, dá na fúria, nova! Música nova, baixinho, mano! Baixinho, baixinho, baixinho! Novinha safadinha, é sofista pra tu Agora eu quero ver entregado no bumbum Novinha safadinha, é sofista pra tu Agora eu quero ver bala e feca no capô Baixinho, 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 segura baixinho, segura baixinho Ó, música nova Música nova, já é sucesso, Donatinho! Gostoso, molequinho! Novinha safadinha, essa eu fiz pra tu Agora eu quero ver tu joga tcheca no capô Novinha safadinha, essa eu fiz pra tu Agora eu quero ver vá, 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 vá Joga tcheca, joga tcheca, joga tcheca no capô 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 Essa eu fiz pra tu, agora eu quero ver tu joga-teca no capu Não vem a sapatinha, essa eu fiz pra tu, agora eu quero ver Joga-teca, joga-teca, joga-teca no capu Joga-teca, joga-teca, joga-teca no capu Joga-teca, joga-teca, joga-teca no capu Baixinho, a segunda parte dessa, olha baixinho Novinha, safadinha, deixa de emoção Agora eu quero ver tu joga-teca lá no chão Novinha, safadinha, deixa de emoção Agora eu quero ver, vai, vai, vai Joga-teca, joga-teca, joga-teca lá no chão Joga-teca, joga-teca, joga-teca lá no chão Joga-teca, joga-teca, joga-teca lá no chão Joga-teca, joga-teca, joga-teca no capu Joga-teca, joga-teca, joga-teca no capu O que é isso? O que é isso? Agora eu quero... Vai, bebê, vai, 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 vai. Joga acheca, joga acheca no chão. Joga acheca, joga acheca, joga acheca no chão. Joga acheca, joga acheca no chão. 8, 8, 05 25 90 92 23 22 25 Sacra 306 Cora, você nova Cora, você Renton Cora e cante, vem Ei, novinha E pina esse bumbum, faz pra mim o coração Me enlovinha E pina esse bumbum, faz o coração pra mim Ela mete de rajadão, ela pra cima, pra cima Ah, que é o áudio, mete, mete, mete Que é o áudio, mete, 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 mete Você é nova, você é nova, você é nova, vai Cuidado, cuidado, cuidado pra você, cuidado E pina esse bumbum, faz o coração pra mim Ela mete de rajadão, ela mete de rajadão E pina esse bumbum, faz o coração pra mim Mete, 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 mete Mete, mete Percussivo O melhor bloco da cidade, brother O nome do bloco é, beija, eu bê Baixão, baixão, baixão Aí ó, música nova na Fúria Já tá batendo em todos os paredões da Bahia A galera já conhece, é assim ó Alô galera, vem fazer o movimento Alô galera, é muito fácil de fazer o movimento Alô galera, vem fazer o movimento Alô galera, é muito fácil de fazer o movimento Eu disse dentro, fora, fora, dentro, dentro Agora tudo dentro, agora tudo dentro, né? Vai! Dentro, 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 dentro Dentro, fora, dentro, dentro, dentro Essa é nova Deixa dentro, fora, dentro Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto